Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã, aqui é dia 30 de 2023. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Temos aí dias ontem e hoje, deve ser um dia bem emocionante também. O fechamento de ontem, tivemos um dia volátil de baixo volume. Muita espera ainda, tensão com chove não molha do arca-bolso fiscal, que aparentemente será divulgado hoje às 10h30 da manhã. O derretimento agressivo de Multilaser imóvel, chamando a atenção no portfólio. O primeiro compreensível no caso da Multilaser, já com análise no canal postada ontem ainda, toda a explicação, uma análise longa, toda a explicação do como é que eu vejo ali o caso da Multilaser, da Mult, e o segundo sem qualquer sentido abrindo desconto. No caso da Móvel, eu vi o resultado muito alinhado, geração de caixa, justamente aquele trajeto todo de redução do cash burn, a análise dela saiu hoje pós teleconferência aqui às 3 da tarde, e aí justamente a gente assiste a teleconferência, avalia e aí passa para frente, mas a princípio melhoria na operacional financeira e por aí vai. A Móvel, vejo muito, muito, muito alinhada, diferente ali do caso da Multilaser, que é um caso um pouco mais complexo, então a queda da Móvel, vejo como completo desconto e descasado da realidade. Nos acontecimentos, Bolsonaro chegando ao Brasil, dizendo que não vai liderar a oposição, o que vai ou não vai acontecer a gente vai ver, mas chegando no Brasil deve esquentar aí o cenário político. Coletiva do Haddad, como comentado às 10h30 da manhã, para divulgar o Acabouço fiscal, já com aval do Executivo, e o Lira já falando em querer 308 votos para o Acabouço, para demonstrar força ali na Câmara, necessidade efetiva de 257 votos, só para dar uma clareza do quanto ele quer a mais, para dar um espaço ali e mostrar a capacidade de manobra dele da Câmara. Modal mais, com incorporação pela XP aprovada, ainda não ficou claro se significa troca de ações. A gente deve ter aí mais detalhes para frente, eu não sei o quão técnico ali, mas está indo na direção de trocar ações pelas BDRs da XP. IPP, Índice de Impressão do Consumo ao Produtor, desculpa, caindo 0,3% em fevereiro, uma deflação, o que indica justamente uma redução mais ainda da pressão inflacionária na cadeia produtiva, para a gente acabar sendo positivo, e GPM em 0,05% positivo em março, abaixo o IPP ali de fevereiro. O IGPM de março, 0,05% positivo, bem abaixo da expectativa, de 0,15% positivo. Os resultados, AgroGalaxy, receita líquida com crescimento de 35,3% e EARNIR, lembrando, EARNIR versus o mesmo período do ano passado, a gente está falando do quarto trimestre de 2022, e quarter on quarter versus o trimestre anterior, estamos falando do terceiro trimestre de 2022. EBITDA ajustado, crescimento de 43,6% EARNIR, margem de 10,4% versus 9,8% no mesmo período do ano passado, lucro líquido com crescimento de 17,8% EARNIR. Get Ninjas, aquela de locação de pessoas para fazer um serviço ou outro, basicamente isso. Receita líquida, desculpa a forma crua que eu coloquei, mas é basicamente isso. Receita líquida com uma queda de 12% EARNIR, EBITDA com queda de 32% EARNIR, prejuízo líquido com queda de 90% EARNIR. Desktop, de serviço de fibra e por aí vai, de internet. Receita líquida com crescimento de 60% EARNIR, EBITDA ajustado, crescimento de 95% EARNIR, margem em 51% versus 42% EARNIR, lucro líquido ajustado em 9% de crescimento EARNIR. Vale lembrar que todas essas aqui, tanto a Desktop quanto a Get Ninjas, tem o IPO avaliado no canal. A Veste, antiga Restock, dona da Lely Blanc, dona da John John, Bobô e por aí vai, a Dudalina também, com resultado cheio de ajustes, dado que está mudando a operação. Faturamento bruto com uma queda de 3,5% EARNIR, EBITDA ajustado, aumento de 28,8% EARNIR, a margem vai a 21,9% versus 16,4% EARNIR, o que é uma melhora considerável. Lucro líquido de 46,7 milhões versus um prejuízo de 4 milhões EARNIR. Parece um bom começo nesse reajuste dela, dependendo de como forem as coisas. Eu adoro as marcas que ela tem, uma boa que é possível que a gente venha analisar a operação mais para frente e deixar assentar a poeira da mudança completa ali na operação. Horizon, de tratamento de resíduos, receita operacional líquida pro forma, crescimento de 32% EARNIR, EBITDA ajustado com uma queda de 16% EARNIR, prejuízo líquido com aumento de 271% EARNIR, prejuízo líquido aumentou 271%. Essa operação aqui também com o IPO analisado no canal. Equatorial, receita operacional, vale lembrar, temos ali uma playlist, IPO, tudo quanto é IPO que eu fiz nos últimos tempos, eita lá, são 90 e poucos, 70 e poucos, alguma coisa assim. Equatorial, receita líquida com uma queda de 1,7% EARNIR, EBITDA ajustado, 37,5% EARNIR de crescimento, a margem vai de 21,2% no quarto trimestre de 2021 para 29,7% nesse quarto trimestre de 2022, lucro líquido com crescimento de 18,5% EARNIR, Equatorial de Energia, da infraestrutura elétrica. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Moble, obviamente, NeoGrid, Alpagatas, Alpa 4, a Log, LOGG3, Guararapes, Cogna e lojas, sendo herdado justamente o desespero incontido dos participantes do mercado que acaba largando ali um ativo ou outro com preço muito baixo, mais do que isso a contaminação do fato da Multilaser de algum vínculo com o varejo que acabou batendo em Guararapes, lojas ainda tem zero de relação, Moble mais ainda, o resultado veio alinhado, ainda negativo, ainda pressionado, mas alinhado com o esperado, a Multilaser não foi de fato uma surpresa. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era, um grande beijo a todo mundo, bom dia, hoje vai ser um dia divertido, com liberação de arca bolsa fiscal, a gente deve ter emoções e mais emoções novamente, Moble sai hoje à noite a análise no canal, que deve vir justamente com uma análise, vendo ali o alinhamento dentro do esperado, muito com base, pelo que eu imagino, no terceiro trimestre de 2022. Valeu galera, beijão!